Badi. Bahuan! Onde é que você está? Fale, onde você está? Eu estou na Índia, Badi. Acabei de desembarcar. Filho! Eu não vou aceitar, Badi. Eu não vou aceitar que ela se case com mais ninguém. Eu vim buscar a Maya. Eu vou levá-la comigo, Badi. Eu espero. Pra onde você está indo, Bahuan? Pra casa dela. Bahuan, não seja louco! Bahuan! Não vai ter casamento nenhum, Badi. Eu não me chamo Bahuan. As forças da natureza te deram a mim e me deram a ti. Tuas terra, eu sou o céu. Que venham muitos filhos e que eles tenham uma vida longa. E que nós possamos... Que nós possamos ver cem primaveras juntos. Este nó significa a união sagrada. Esse é o nó de Brahma. Com este nó, Deus amarra vocês um ao outro. Nada mais poderá separá-los. Esta pedra representa a firmeza dessa união que terá como alicerces a confiança, o respeito e a devoção. Agora você faz o juramento de fidelidade, Arash. Eu estarei sempre presente. Sempre contigo. Sogro, Por que a noiva também não faz o juramento da fidelidade? Arash, Por que a noiva havia de fazer esse juramento? Se alguma coisa acontecer que não devia acontecer, por acaso a culpa é dela? É claro que não. A culpa é do marido. Se aconteceu isso, é porque o marido não cumpriu o que jurou agora. Ele não estava lá. Porque se ela fugiu com outro homem, é porque não tinha ninguém olhando por ela. Mas, como é que muitos homens podem saber se nunca foram traídos? Are, não podem. Por favor, Are, Baguandi. E essas palavras, esses pensamentos, não são nada auspiciosos para os noivos. Baguangkele. E agora vocês vão dar sete voltas em torno do fogo e fazer os sete pedidos a Deus. Um pedido para cada volta. Que o nosso amor cresça e prospere. Que não falte alimento em nossa casa. Que nunca falte forças para nós dois. Que a felicidade mora em nossa casa. Que a prosperidade mora em nossa casa. Que nasçam muitos filhos de nós dois. Que não falte nunca a devoção aos deuses em nosso lar. Que vocês possam usufruir da riqueza, dos momentos felizes e os menos felizes. E que se mantenham sempre afastados dos cinco inimigos. A raiva, o medo, a avareza, o apego e o egoísmo. que sejam felizes em todas as estações da vida. Que esta água sagrada apague todos os erros que você tenha cometido no passado. amarela. Amarela. Amarela.